Bom, minha gente, eu sou só o Geraldinho e nada mais Mais prainho do que pra qualquer coisa Minha tia avó, Nair Machado Pascoal Que conviveu com Chico desde quando ele era criança E depois se mudou pra São Paulo Quando descobriram que ela tinha convivido com Chico Começaram a rodeá-la E como se ela fosse especial, ela dizia pra todo mundo E eu vou dizer isso Que virtude não é mudinha Que a gente pega na árvore um pedaço e implanta em nós E nós estamos muito longe da virtude, do amor, da renúncia Dos exemplos de vida que Chico Xavier nos legou Não é isso, Baceli? E seguimos caminhando com a nossa pequenez Bom, eu trago o abraço da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo Da editora Vinha de Luz Do portal Saber Espiritismo E da Fundação Cultural Chico Xavier de Pedro Leopoldo Aos 90 anos desta casa que é de luz Que é de amor, que é de caridade Dos 90 anos do Centro Espírita Jesus, Maria, amor e caridade Em quem homenageamos na pessoa de nossa querida Que tão carinhosamente tem nos recebido Maria Emília Nossa Cíntia, Regina Denis Arr, Deise Todo mundo que tem nesses três dias Nos recebido com tanto carinho Então muito obrigado pela recepção Falo aqui também em nome do Baceli, de todos de Igueraba Nos sentimos abraçados por todos vocês Bom, o tema que foi escolhido para a nossa fala Deixa eu ver se eu me acerto aqui É este Transição Planetária e Suas Consequências Um tema extremamente vasto, não é? Transição Planetária é um termo cunhado dentro do próprio Espiritismo Pelo nosso codificador, Allan Kardec Quando ele vai abordar o período mesmo de transição dos tempos Entre mundo de expiações e de provas E mundo em regeneração Nós sabemos que na obra de Kardec Os Espíritos vão dar instruções a Allan Kardec Para que didaticamente ele falasse da pluralidade dos mundos habitados E da classificação desses mundos Reconhecendo nós que a Terra ainda se encontra naquele passo No trajeto de mundo de expiações e de provas Emmanuel chega a dizer que a Terra é dos mundos mais atrasados de nossa galáxia Olha bem Então nós não haveremos de achar que somos muita coisa, não é? André Luiz também faz essa referência no livro Evolução em Dois Mundos Mas o que caracteriza a transição? O que vai caracterizar a transição planetária É algo que já vem desde as Sagradas Escrituras No Velho Testamento Que foi repetido depois pelo apóstolo Lucas Quando Lucas vai escrever o Ato dos Apóstolos Nós estamos fazendo referência A passagem do profeta Joel O profeta da raça hebraica Profeta dos hebreus, Joel No seu capítulo 2, versículos 17 a 18 Trecho este que foi repetido No Ato dos Apóstolos Capítulo também 2, versículos 28 e 29 E aqui nós vamos ver o que? Nós vamos ver a revelação das Sagradas Escrituras Sobre o selo da transição planetária Quando é que nós saberíamos Como humanidade, como grupo habitante Neste plano espiritual chamado Terra Neste plano em que todos nós habitamos No plano físico ou nas diversas esferas Que rodeiam o planeta Terra Quando que saberíamos Que estaríamos no processo de transição planetária Entre o mundo de expiações e de provas E o mundo em regeneração Olha o que eles dizem Nos últimos tempos E eu vou parar aqui um minuto Porque muita gente faz Na imprensa Um sensacionalismo Que não tem o menor sentido Dizendo sobre o fim do mundo O fim do mundo Que o mundo vai acabar A vez por outra Você tem algum tipo de reportagem Sensacionalista neste aspecto E nós sabemos muito bem pela ciência Que o mundo terrestre Não haverá de acabar tão cedo Nós teremos a ir alguns bilhões de anos Até que o nosso Sol Uma estrela de mediana grandeza Uma estrela amarela Se tornará uma gigante vermelha E expandirá as suas chamas O seu domínio Até engolir a própria Terra Mas isso vai acontecer Daqui provavelmente Segundo os cientistas Três bilhões de anos Até lá, né Maria Emília A gente deve evoluir Graças a Deus Porque do contrário Nós teríamos perdido muito tempo Mas olha só Então a expressão Que vamos encontrar Tanto no Velho Testamento Quanto no Novo Testamento É final dos tempos Lembrando Final de um tempo É o início de outro tempo É uma transição Por isso o termo cunhado por Kardec Transição planetária Nos últimos tempos Diz o Senhor Derramarei Espalharei do meu Espírito Por sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas Profetizarão Vossos jovens terão visões E vossos velhos terão sonhos Nesses dias Espalharei do meu Espírito Sobre os meus servidores e servidoras E eles Profetizarão Parece que está claro aqui Não é gente? Qual que é o selo Portanto Da transição planetária? A mediunidade A mediunidade É pois A cara Da transição planetária É o selo Deste momento transitório Que vai assambarcar Três séculos Três séculos Da história da humanidade Em que estaremos Vivendo Neste período De transição Por que eu estou afirmando Que são três séculos? Porque eu estou me baseando Na informação de Allan Kardec No livro A Gênese No capítulo 18 Que se refere Ao sinal dos tempos E estou me referindo A Chico Xavier E a Emmanuel Que no livro Plantão de Respostas Afirma Que este período Terminará No ano 2057 Allan Kardec diz Os Espíritos Superiores Informam Que o período O período de transição planetária Começou Um século Antes Da codificação Do Espiritismo Quando foi codificado O Espiritismo Qual o primeiro livro Que nós comemoramos Agora em abril 18 de abril O livro Dos Espíritos 18 de abril De 1857 Consequentemente Consequentemente Se o próprio Kardec Afirma Que a transição Começara um século antes Então a marca Deste período Se inicia Em 18 de abril De 1757 No capítulo 18 Dia Gênese Allan Kardec Antes disso Ele vai falar Sobre No capítulo 16 Sobre a mediunidade De profetização Que ele chama Teoria Da pré-ciência É interessante A gente Observar Dentro do movimento Espírita Que há um certo Desconhecimento Sobre este capítulo Escrito pelo Codificador Da doutrina Allan Kardec Ele elabora Uma teoria Sobre a mediunidade De pré-ciência Não é? Em outras palavras Nas Sagradas Escrituras O dom Da profecia E há muita gente Falando bobagem Dizendo que Espírito superior Não prevê o futuro Ora, se não prevê o futuro Nós espíritas Estamos discordando De nosso codificador Quando ele elabora Ele mesmo Allan Kardec Elabora Uma teoria Sobre a pré-ciência Sobre a capacidade Que o indivíduo tem De enxergar Os acontecimentos futuros E nele Neste capítulo 16 Ele vai estabelecer As precondições ideais Através Das quais A pessoa Tanto é A pessoa encarnada Quanto o espírito Desencarnado Nos planos espirituais Circunvizinhos Da Terra Podem sim Penetrar o futuro E conhecer o futuro Em síntese Porque o assunto É muito Muito longo E complexo Só este capítulo Aqui daria Horas e horas De estudos Mas em síntese Allan Kardec O codificador Vai dizer o seguinte Qual a Pré-condição Básica Para o espírito Conhecer Os trâmites Do futuro A condição De sua Desmaterialização Ou por outra E ele repete Isso várias Vezes A condição De sua Espiritualização Quanto mais Espiritualizado Seja o indivíduo Ou por outra Quanto mais Desmaterializado Esteja Mais condições Tem de penetrar Pelo dom Da pré-ciência Os acontecimentos Futuros Isso está em Kardec O livro É a Gênese Publicado Pelo próprio Allan Kardec Antes de desencarnar Em Paris Portanto Aqui nós temos Uma instrução Muito pouco Estudada No movimento Espírita E é preciso Que estudemos Isso com Muito cuidado Com muito carinho Agora eu pergunto A vocês Uma coisa Dois espíritos Um encarnado Na terra E outro Desencarnado Eles estão Dentro dessa Pré-condição Que Kardec Coloca De estar Suficientemente Estarem Os dois Suficientemente Desmaterializados Ou por outra Espiritualizados Para prever O futuro Eu cito o nome Desses dois Espíritos Chico Xavier Na terra E Emmanuel No plano espiritual O que que vocês Me dizem? Alguém tem dúvida Baceli Se tiver dúvida A gente precisa Internar a pessoa Porque um homem Como Chico Xavier Que se dedicou Durante 92 anos De sua existência Ao amor fraterno 75 dos quais Dedicado A mediunidade Com Cristo No coração Sendo esta Ponte de luz Consoladora Entre os Diversos Planos Espirituais Da vida Com o mundo Terrestre Transformando Apagando-se Para que a luz Do Cristo Brilhasse Acima de todas As coisas Não há como Nós Colocarmos Isto em dúvida E isto é Tanto verdade Que nós Espíritas Que somos Minoria Na população Brasileira Não tivemos Nenhuma influência Por exemplo Na eleição Deste homem Como brasileiro O maior brasileiro Da história Em votação Popular Transcorrida Pelo sistema Brasileiro De televisão Alguns anos Atrás E ele Ser escolhido Curiosamente No dia 13 de outubro Daquele ano De 2012 Se não me engano Como o maior Brasileiro Da história E o espírito De Emmanuel Então Não precisa mais Apresentações A própria obra Diz Da sua procedência Então A teoria Da presciência Vai falar Sobre a Mediunidade De profecia Lembrando As sagradas Escrituras Tanto no Velho Testamento Em Joel Quanto no Atos dos Apóstolos O dom De profetização É o selo Da transição Planetária Neste capítulo Por exemplo Allan Kardec Vai dizer Que o dom Da profecia É dado Muitas vezes Com um fim útil Com um fim De antecipar Para a humanidade Algum evento Extraordinário Para que a humanidade Se prepare Para aquele evento Ou então Na iminência De guerras De calamidades De situações Extremas De sofrimento Para que a humanidade Também possa Se preparar E até mesmo Mudar de rumo Não é? Ele Kardec Por exemplo Vai dizer Que a profecia É como O homem Que sobe Ao alto Da montanha E subindo Ao alto Da montanha Ele tem condições De ver Tudo o que acontece Em volta Tudo o que se passa Em torno Daqueles altos montes E é capaz De ver Por exemplo Que lá longe Há uma tempestade E que essa tempestade Irá influenciar Um rio Que pode Se encher E inundar A cidade Ao pé do monte Ou então Ele dá o exemplo Da estrada Que se vê Rodeando o monte E que ao longo Da estrada Depois da curva Há um grande buraco Naquele tempo Não tinha carro Mas ele faz referência A carruagem Hoje a gente adapta Para hoje É o carro Mas se o carro Seguindo naquele caminho Continuar Seguindo naquele caminho Vai cair No buraco Sim Ele é capaz De ver isso Então vem os avisos Da espiritualidade Maior Para que? Para que a humanidade Seguindo nesta estrada Da ilusão Tome outro rumo Escolha um outro caminho Porque caso contrário Vai cair Sim No buraco E assim vem Os avisos Por exemplo Nas antecipações Dos grandes movimentos De revoluções De guerras De desuniões Entre as nações Que podem sim Ser mudadas Caso a humanidade Seja chamada Aos seus sensos De responsabilidade As nações Principalmente As nações Mais poderosas E guerreiras Da face da terra Muito bem Voltando Ao assunto Bom Aqui Uma imagem Do nosso Chico Voltando Ao assunto Gente Eu não estou Voltando Ao assunto Do tempo De transição Os três séculos Como eu disse Kardec Dá notícia No capítulo 18 Da Gênese Qual que é o início Desse tempo O início desse período Portanto 1757 O que acontece A partir daí Grandes eventos Da humanidade Vamos nos lembrar Século XVIII Revolução Francesa Foi um grande Movimento Da humanidade Que mudou Paradigmas Não é A independência Dos Estados Unidos Da América do Norte 4 de julho De 1776 Os movimentos Da inconfidência Mineira Com Tiradentes Lá Na época Vila Rica Hoje Ouro Preto Os movimentos Libertários Que tomaram Conta Das colônias Americanas Das possessões Espanholas O Brasil Possessão Portuguesa O Canadá Que era Possessão Dupla Da França E da Inglaterra E assim sucessivamente Se espalhando Pela África Pela Ásia Movimentos Extraordinários No campo No campo No campo da música Quanta mudança Houve Na época de Beethoven Chegando No romantismo Do século XIX Quanta mudança Houve Na chamada Revolução Revolução Industrial Revolução Industrial Que começou Na Inglaterra Se espalhando Por toda a Europa Trazendo novas conquistas A invenção Do trem de ferro A estrada de ferro Unindo Cidades E a partir daí Entramos no século XIX Com a chegada Também De inúmeros Reencarna Através da reencarnação Inúmeros missionários Das ciências As ciências sociais As ciências psicológicas E por que não dizer E principalmente Dentro Aqueles missionários Que seguiram Com Allan Kardec Para Apoiarem-no Na codificação Do espiritismo Que surge Em meados Do século XIX Já Chico Xavier Vai dizer Nós vamos ver O trecho Daqui a pouco No livro Plantão de Respostas Editado pela Cultura e Espírito União de São Paulo No início Da década De 80 É um livro De entrevistas E Chico Respondendo Sobre a transição Planetária Ele diz O espírito De Emmanuel Afirma Que a terra Será o mundo Regenerado Em 2057 Ora Então ele está Revelando o fim Deste período Por isso Nós temos já A informação espiritual De Kardec Chico E Emmanuel Que o período É de três séculos A transição Planetária Se realizará Realizará Nestes três séculos Então Qual que é o desafio Do Espiritismo Neste processo É muito bom A gente Reflexionar Sobre isso O que o Espiritismo Está fazendo No mundo Na face terrestre Vamos pensar Qual que é a missão Do Espiritismo Por que que ele nasceu Na França De todas as luzes Em Paris Chamada Cidade Luz E por que que lá Ele se apagou Alguém já pensou Sobre isso Por que Que na França De todas as luzes O Espiritismo Se apagou E veio parar onde No nosso Brasil No coração do mundo Na pátria do Evangelho Qual a razão Será que nós somos Especiais Maria Emília Será que Jesus Gosta mais dos brasileiros Do que do resto Do mundo Não é possível Será que nós somos Mais bonitos Do que Os norte-americanos Do que os Europeus Do que os chineses Que nem conhecimento Tem da doutrina espírita Em pleno século XXI Qual a razão Em nossa nação Nós temos Essa Essa profusão De casas espíritas Qual que é a razão Allan Kardec Vai analisar Por exemplo O processo Da transição planetária Ele vai Discorrer Sobre O que vai mudar Não é O que vai Influenciar A mudança Da sociedade Ele vai escolher Duas mensagens Nesse capítulo 18 Agora sim Capítulo 18 Chamado por ele Sinal dos tempos Sinal dos tempos Onde ele vai analisar O que gente Ele vai analisar Exatamente Os sinais Pelos quais Nós podemos Ter certeza Que estamos Vivendo Este período De transição Planetária Que estamos Sepultando Um tempo De expiações E de provas Onde Reina a maldade Reina o crime Reina o vício Reina a maioria Votada ao mal Mas ao mesmo tempo É o início De uma nova era Uma era Onde reinará A maioria do bem A fraternidade A justiça A união A concórdia A paz O amor O amor fraterno Nós estamos Vivendo os dois Períodos ao mesmo Tempo Talvez por isso Soframos tanto Porque ao mesmo Tempo que Ainda estamos Enfrentando as Nossas lutas Tanto em família Quanto em sociedade Esse período Esse período Turbulento Vivenciado por cada Um de nós Aqui presente No mundo inteiro Não é Ao mesmo tempo Nós temos a chance De participar Por exemplo Do movimento Espírita De sermos Convocados A trabalhar Pela fraternidade Pela solidariedade Pela união Em torno De objetivos De espiritualização Não é Já sabedores Que somos Que somos Espíritos Imortais Que haveremos De transpor A morte Do corpo Físico Não é E adentrar Os séculos Por vindouros Já temos Essa consciência Essa consciência Do espírito Imortal Que somos Todos nós E por isso Já temos Condições sim De fazer Diferença Neste momento De transição Planetária Aqui Uma das mensagens Que Allan Kardec Seleciona É a mensagem De Dr. Barry Um médico Inglês Que havia desencarnado Nas guerras Napoleônicas Uma curiosidade Quando foram Foram enterrá-lo Ele morre Num dos ataques De Napoleão Bonaparte A Inglaterra Estava Em guerra Com Napoleão E Napoleão Bombardiano Ele funcionava Como médico De fronteira Atendendo Os feridos Da guerra E num desses Bombardeios Ele desencarna Mas uma curiosidade Quando vão Preparar o corpo Descobrem Que ele era mulher Aquele tempo A mulher não estudava Muito menos Se formava Como médico Então ela se travestiu De homem A vida inteira Para Praticar a medicina Que amava E cuidou Dos feridos E Allan Kardec Vai destacar Essa mensagem Dela Como uma Das mensagens De um espírito De Escol Sobre A transição Planetária E aqui Dr. Barry Vai dizer Para Allan Kardec Que sim A humanidade Se transforma E cada transformação Se assinala Por uma crise Que se torna Por vezes Muitas vezes Penosa Dolorosa E arrebata Consigo As gerações E as instituições Mas que é sempre Seguida Por uma fase De progresso Material E moral Ora Não é o que nós Todos estamos vivendo Uma fase Dolorosa Penosa Por vezes Que arrebata Consigo As gerações E as instituições As instituições Na face da terra Não estão em xeque Alguém duvida disso? Quais são as instituições Na face terrestre? Vamos citar algumas Política É uma instituição Terrestre Não está em xeque? Completamente em xeque Outra instituição Da face terrestre Família Não está em xeque? Não é? Quem mais? Outra instituição Terrestre? Medicina 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 Mas vamos falar Mais amplamente A universidade É uma instituição Terrestre? Ela vai Assambarcar Todos os conhecimentos Humanos Qual que é o paradigma Hoje das universidades? Paradigma materialista Não está em xeque O paradigma materialista? Com a chegada De outro paradigma O paradigma espiritualista? Emmanuel vai dizer Por exemplo No prefácio Do livro Nos domínios Da mediunidade Que os materialistas Acabariam Por deixar De existir Ao reconhecerem A inexistência Da matéria Ele diz lá No prefácio Nos domínios Da mediunidade Então é outra instituição Que está em xeque Enfim Se formos falar aqui Tudo está sendo testado Para este momento De mudança De paradigma Como fala aqui O espírito De Dr. Berry Está no item 9 Do capítulo 18 De A Gênese Depois ele completa A mensagem Dizendo assim Dá-se então Verdadeira Confusão Geral Alguma semelhança Com o presente Gente? Parece que foi escrito Ontem, né? Dá-se então Verdadeira Confusão Geral Após a qual O céu Volta A estar sereno Graças a Deus Olha a nossa esperança O céu Volta a estar sereno E a humanidade Reconstituída Sobre novas bases Imbuída De novas ideias Começa A percorrer Nova etapa De progresso Ora Vamos analisar aqui Nós chegamos Nesse ponto? Não As ideias Estão aí Não estão? As novas ideias Estão aí Por exemplo O espiritismo É uma nova ideia? É É uma nova ideia O que que Allan Kardec Vai dizer Sobre o espiritismo? Qual a missão Do espiritismo? Ele vai dizer O espiritismo Não veio combater Não veio combater As outras religiões Ele não veio discutir Com os católicos Com os protestantes Nada disso O espiritismo Veio combater O materialismo Bom Então é uma nova ideia Então é uma nova ideia Sobre todos os assuntos Gente Por que o Brasil? Por que o espiritismo Que nasceu em Paris De todas as luzes Lá se apagou? Alguém já pensou sobre isso? Por que? Por que que ao contrário Ele vem florescer No coração do Brasil Se espalhar pelo Brasil inteiro E hoje nós podemos dizer Que as duas nações Que estão mais avançadas Ontem mesmo Conversávamos com a Maria Emília Ela me disse Que o Chico disse a ela Que estamos 100 anos Na frente do resto Das outras nações Porque aqui o espiritismo Floresceu primeiro Deu frutos primeiro Por que isso? Existe um plano superior Aí que nós não estamos enxergando Não é? Nós fazemos parte De um plano superior E não podemos Ficar com a nossa visão limitada Porque nós não somos Mais bonitos Do que os nossos irmãos De outras nações Não somos melhores Do que os nossos irmãos De outras nações E nem Jesus E nem Deus Gosta mais do brasileiro Do que dos chineses Dos indianos Dos africanos Porque somos todos irmãos Filhos de um mesmo E único pai Mas algo aconteceu Para que o espiritismo Florescesse com vigor Na pátria brasileira Não é? Olha só Nós vamos começar A entender isso Na palavra de Dr. Berry Para Kardec Porque ele diz assim É no período Que o espiritismo Florescerá E dará frutos Trabalhais Trabalhais Portanto Mais para o futuro Do que para o presente Ora Nós brasileiros Estamos então E eu vou aqui A estender também Esse trabalho Aos portugueses Porque já que eles tiveram Acesso aos mesmos livros Que nós Não é? A comunidade portuguesa Também desenvolveu Um movimento espírita Pujante em Portugal Mas tirando essas duas nações Brasil e Portugal O que se vê lá fora É um movimento espírita De brasileiros Imigrantes Que foram para lá viver E lá fundaram Casas espíritas Nós temos aqui A mãe da nossa Vanessa Ancelone Presente Que reside na Virgínia Fundou lá Dois centros espíritas Um em Maryland E outro na Virgínia Nos Estados Unidos A Spiritist Society of Virginia Mora lá há muitos anos Não é isso? Dezoito anos Está à frente Por exemplo Da Kardec Radio Nos Estados Unidos E está à frente também Da revista espírita Norte-americana Spiritist Review Brasileira Né? Que reside É daqui De Ribeirão Preto Hein? Frequentou nosso centro Frequentou nosso centro Neste centro Que beleza A mãe que está aqui Vem me cumprimentar Então É um movimento Em sua grande maioria Feito por brasileiros Lá fora Qual que é o sentido? O que é que falta Ainda ao mundo Para conhecer o espiritismo? Então nós estamos vendo Que nós estamos trabalhando Para o futuro da humanidade Sem sabê-lo Não é? Era necessário Que esses trabalhos Diz Dr. Berry Se preparassem com antecedência Porque eles traçam as sendas Da regeneração Pela unificação E racionalidade das crenças Ditosos os que deles Se aproveitarem Desde já Olha a palavra Profética Extremamente importante Que está lá No livro A Gênese de Kardec Era necessário Que esses trabalhos Se preparassem Com antecedência Não é? Porque eles traçam o que Gente? As sendas Da regeneração E dentro das sendas Da regeneração Dentro do objetivo Principal Da regeneração Da humanidade Existe um capítulo especial Definido pelo Senhor Que é este aqui A unificação E racionalidade Das crenças Aqui eu vou fazer Uma provocação Não é a unificação Do pensamento Por exemplo De A unificação Do movimento Espírito É muito respeitoso Mas aqui não está falando nisso Está falando Unificação E racionalidade Das crenças Mais adiante Vamos ver aqui Um slide Em que a mãe De Chico Xavier No livro Cartas de uma morta Que na realidade O primeiro livro Quase Que Chico psicografou Foi publicado Em segundo lugar Em 1935 Pela LAC Editora de São Paulo O que ela vai dizer? Ela desencarna Começa a visitar Os vários planos espirituais Começa a ter lições Extraordinárias Sobre este movimento De regeneração Da humanidade E o guia espiritual Dela vai falar E ela escreve Cabe nos operar O movimento grandioso De restauração Das crenças puras Vão repetir? Cabe nos operar O movimento grandioso De restauração Das crenças puras Allan Kardec No livro O que é o Espiritismo Ele vai dizer É que o Espiritismo Não veio modificar Religião alguma Mas que os conceitos Que ele trazia Poderiam ser aproveitados Pelos católicos Poderiam ser aproveitados Pelos protestantes Poderiam ser aproveitados Aproveitados pelos judeus E poderiam ser aproveitados Pelos budistas E pelos muçulmanos De forma tal Allan Kardec Diz isto Que no futuro Teríamos católicos Espíritas Muçulmanos Espíritas Protestantes Espíritas Querendo dizer Com isso o que? Não que eles Iriam modificar A sua crença Ou a sua doutrina Mas iriam Incorporar Conceitos Espíritas Dentro das suas Casas religiosas Quais são os Conceitos Espíritas Fundamentais? Baceli listou Dez ontem Aqui pra nós Deus único Não é? A comunicabilidade Com os mortos É um deles A certeza Da sobrevivência Após a morte Do corpo físico Outro conceito A pluralidade Das existências Reencarnação Outro conceito Mais atual até A pluralidade Dos mundos Habitados É curioso A gente ver o seguinte Allan Kardec Situa A pluralidade Dos mundos Habitados Até um grande Avanço Para o pensamento Humano Porque ele faz isso Em meados Do século XIX Nem avião Nós tínhamos Naquela época Né? Nenhum contato Não se sabia Por exemplo A época de Kardec Que existiam Várias galáxias Se pensava Se pensava Se pensava Que a Via Láctea Era a única galáxia Do universo A época de Kardec No entanto O pensamento humano Evoluiu tanto A ciência evoluiu tanto A astronomia A astrofísica Hoje nós temos Nós temos conhecimentos Extraordinários Acerca do tamanho Da expansão Da diversidade Do universo Né? E já Naquela época Ele já afirmava A pluralidade Dos mundos Habitados Porque os espíritos Respondem a ele Por exemplo Que no universo Não existe O espaço vazio Que todo O espaço É habitado Isso é um conceito Gente De quase 160 anos De antecedência Em relação A ciência Hoje a astrofísica Começa a pensar nisso Então Várias coisas Se preparam Com antecedência Porque elas traçam As sendas Da regeneração Ditosos Nós seremos Se aproveitarmos Essas coisas Já aqui na carne Que graças a Deus Nós já temos Tanto acesso Ao conhecimento Por exemplo Somente Chico Xavier O maior médium De todos os tempos Depois do Cristo Já publicou Até hoje 497 livros Da espiritualidade maior Informações Inúmeras Sobre todos Os assuntos Sobre todos Os aspectos Para A nossa Preparação Espiritual Será que Nós estudamos Esses livros Convenientemente Será que tem Alguém aqui Que leu Que leu todos Todos os 497 livros Eu não estou falando Nem estudar Leu Tem alguém aqui Que leu todos os 497 Nem eu vou levantar a mão E se você levantar Embassere É mentira Não dá gente 497 livros E tem uns enormes Complexos Quem entendeu Até hoje Evolução em dois mundos De André Luiz E pode dizer Que entendeu Perfeitamente Evolução em dois mundos Mais ou menos Porque isso tudo Prepara As sendas Da regeneração É um trabalho De preparação Da própria humanidade Hoje por exemplo Os médicos Espíritos Estão fazendo Uma mudança De paradigma Estudando Essas obras Levando Essas obras Para a academia Vanessa Ancelone Está neste Trabalho Lá nos Estados Unidos Tentando Mostrar Outro paradigma Diante da universidade Bom Força Mais uma Aqui no final Do capítulo 18 De A Gênese Kardec vai escrever Ele vai dizer Se não me engano É o item décimo Logo depois Da mensagem Ele vai falar O seguinte Porque ele se refere Ao sermão Profético Do Cristo Quem se lembra Do sermão Profético Do Cristo Jesus Vai falar Num dos sermões Que ele dá Vai falar Sobre o futuro Da humanidade E Kardec Vai fazer referência Ao sermão Profético E dizer Anunciando A época A época De renovação Que se havia De abrir Para a humanidade A Jesus Pois Foi lícito Dizer Notem bem Olha o pensamento A humanidade E determinar E determinar O fim Do velho mundo Não é A Jesus Foi lícito Dizer Que ela Se assinalaria Por Quatro coisas Fenômenos Extraordinários Segunda coisa Tremores De terras Terceira coisa Flagelos Diversos E quarta coisa Sinais Dos céus Vamos analisar Quem está escrevendo Isso é Kardec Viu gente Quem quiser brigar Comigo Briga com ele Primeiro Depois briga Comigo Não é Baceli Kardec Diz isso Item 10 Do capítulo 18 Primeiro fenômeno Fenômeno Extraordinário Chico Xavier Foi um fenômeno Extraordinário Ou será que Todos nós Temos um Chico Xavier Em casa Na nossa família Quem dera Né Maria Emília Quem dera A gente tivesse No mundo Que cada família Tivesse um Chico Xavier Não Infelizmente Não Somos mundo ainda Em provas E expiações E tivemos Fenômenos Extraordinários Pessoas Extraordinárias Que vieram ao mundo Trazer esse novo Paradigma Essa nova visão Essas novas ideias Influenciar a humanidade Para que ela caminhasse Mais rápido Saísse daquele passo Lento Modorrento Que nós estamos Andando Há milênios Jesus Jesus veio aqui Há dois mil anos Falou de amor De perdão Entra no ouvido Sai no outro E a gente continua No mesmo passo Mas de vez em quando Vem Século a século Personalidades Extraordinárias Como Chico Xavier Como um Gandhi Na Índia Que conseguiu Libertar a Índia Pacificamente Do jogo Inglês No século XX Como uma madre Tereza De Calcutá Que foi capaz De sair Da Europa Onde Nascera Se fixar Na Índia E trabalhar Na caridade Canalizando Recursos Em favor Dos menos Desfavorecidos Tudo isso Está acontecendo Tremores De terras Os estudos Científicos Sobre a intensidade Dos terremotos Eles estão incomodados Por quê? Até o ano 2000 Eu li Estudos Sobre isso Dizendo que A intensidade De um tremor Nove Na escala Richter A escala Richter Mede A intensidade Do tremor Nove É muito forte E ela Vai crescendo Em progressão Geométrica Até o ano 2000 A média Era um tremor De escola nove Na escala Richter A cada dez anos Depois do ano 2000 Até 2016 Já aconteceram Quase quinze Tremores No mundo inteiro Nessa intensidade Então é um sinal Outro sinal Flagelos Diversos Alguém tem dúvida? O que a Zika Está fazendo aqui? Dona Zika Chikungunya Dengue HN1 H1N1 Ais Flagelos Diversos Sinal dos tempos Gente Sinal Que os tempos Estão mudando É punição divina? Não Não é isso não O Chico Nós temos um vídeo Gravado com o Chico Ele dizendo assim Muitos espíritos Já desejosos De entrar na terra Regenerada E vendo que no passado Tiveram este Ou aquele problema No campo social No campo político No campo da Da condução Das massas Pedem a reencarnação Rápida Às vezes Para desencarnarem De forma Ou violenta No trânsito Ou nas questões Da luta pelo progresso Ou nos flagelos Diversos Para acertarem O seu passo E já No próximo século Entrarem no corpo De novo Com a consciência Livre Então é uma bênção Divina Só que a gente Olha só um lado A gente olha só O lado da tristeza O lado da Negatividade Não Existe um plano maior Coordenando tudo isso E sinais dos céus Curiosamente Nós podemos aqui Colocar As 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 aparições De naves Não identificadas Os ovnis Ou ufos Objetos voadores Não identificados Curiosamente Depois que o homem Estoura a primeira bomba nuclear Em Hiroshima E depois a segunda Em Nagasaki Essas aparições Explodiram De De número Os ufólogos Atestam isto E elas estão Muito próximas Dos arsenais Nucleares Das Nações Mais militarizadas Por vezes Por vezes Até interferindo Interferindo Há testemunhos Inúmeros Eu já colecionei Vários De pessoas Que trabalharam Na NASA Trabalharam Nas forças armadas Americanas E que hoje Estão aposentadas E depois Escreveram Sob experiências Desse nível Em que Essas aparições De seres De outros Outros planos Interferiram Desarmando Ogivas nucleares Sinais do céu Bom Seguindo Ele está brigando Comigo Ele não quer ir Para o mundo Regenerado Kardec termina O capítulo 18 De Agênesis Dizendo o seguinte A geração Que desaparece Levará consigo Os seus erros E os seus prejuízos A geração Que surge Retemperada Em fonte Mais pura Imbuída De novas Ideias De ideias Mais sãs Imprimirá Ao mundo Ascensionar O movimento No sentido Do progresso Moral Que assinalará A nova fase Da evolução Humana Graças a Deus Então nós temos Que olhar Encarar A transição Planetária Qual que é a consequência Da transição Planetária É a evolução Moral Da humanidade Esse é o nosso Objetivo Não vamos sair Disso Por que? Porque isso está Na ordem Da vontade Divina A vontade Divina Nos colocou Essa benção A vontade Divina É da vontade De Deus Quando Jesus Vai apresentar A Elio As terras Do Brasil Antes do seu Descobrimento Lembra O senhor Humberto de Campos Descreve isso Jesus fala Para Elio O seguinte É da vontade De meu pai Que aqui Nestas terras Eu localize O coração Do mundo Então não é nem Da vontade De Jesus É da vontade De Deus Do Criador Que o Brasil Seja O coração Do mundo E a pátria Do evangelho Para que? A mãe de Chico Vai dizer Como eu Eu afirmei No livro Cartas de uma morta Cabe nos operar O movimento grandioso De restauração Das crenças Puras Esse que é o nosso Objetivo Essa que é a nossa Unificação Viu gente? Restaurar as crenças Puras Eu até hoje Partilhei no meu Facebook O Papa Francisco Fez um vídeo Divulgado pela Igreja Católica Romana Em que ele afirma Que todos somos Irmãos E ele coloca O Papa Francisco Hein gente? E ele coloca Nesse vídeo Feito pelo Vaticano Irmãos judeus Irmãs protestantes Pastores protestantes Os ortodoxos Católicos Todos se Congraçando Em torno Da ideia De que somos Todos irmãos Ele está operando Nesse momento Olha Ele está operando Dentro disso Restaurar As crenças Puras Será que nós Espíritas Estamos operando Assim? Eu estou perguntando Não quero saber A resposta Cada um Que pense Consigo próprio Se está Neste Neste esforço Não é? Aqui temos o livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho Jesus falando Para Elio Assim Na região do Cruzeiro Se realizará A epopeia De meu Evangelho Olha que beleza Ela estará Antes de tudo Ligada Ao meu coração Isso aqui Extraordinário Extraordinário Daí Vamos entender O porquê Que aqui O Espiritismo Floresceu Com tanta facilidade Não é? Mas não é porque Nós somos melhores Nem mais bonitos Do que os Irmãos De outras terras Não É porque existe Um projeto Superior No sentido Da missão Que cabe ao Brasil No conserto Geral das nações Não é? E ele vai mais adiante De propósito Eu pus em dois slides Diferentes Que ele diz o seguinte Isso aqui está tão atual Não é? As injunções Políticas Nela Terão Atividade Serão Atividades Secundárias 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 Porque acima De todas as coisas Em seu solo Santificado E exuberante Estará o sinal Da fraternidade Universal Unindo Todos os espíritos Olha a nossa Responsabilidade Não é? As injunções Políticas Na pátria do evangelho Terão importância Secundária Porque antes de tudo Nós precisamos Nos unir Dentro do sentimento De fraternidade Universal Este é o nosso Exemplo Para o mundo Tanto é que o Brasil É considerado Das pátrias Que mais bem Recebe o visitante Que mais bem Recebe o imigrante Nós já tivemos Testemunhos Pessoais De estrangeiros Que aqui Vieram viver E nos disseram isso Agora Emmanuel No livro Deus Conosco Curiosamente Vai escrever Através do Chico Na data Da desencarnação De Kardec 31 de agosto De 38 Está no livro Deus Conosco De nossa edição O plano invisível Associa-se Ao vosso esforço Votivo Também nós Nos reunimos Em outros planos Tentando projetar Uma claridade nova Sobre os tempos Ominosos Que atravessais Sim A grande figura Do mestre Deve ser tomada Como paradigma Para os obreiros Novos Pelos obreiros Novos Olha aqui Emmanuel falando Que desde outros Tempos Eles estão Associados Nesse projeto De esforço De projeção De claridades Novas Na terra Não é? Afim de que Nós tivéssemos De certa forma A antecipação De verdades Imortais Mas por quê? Porque a figura Do mestre É o nosso Novo paradigma Nós não podemos Fugir disto Olha que curiosa Esta mensagem Do espírito De Ismael Quem lê o Brasil Coração do mundo Pátria do evangelho Levanta a mão Graças a Deus A maioria Então Lá Tem determinado Momento Que Jesus Vai chamar Um de seus Ministros Que é Ismael E vai dar a Ismael A função De guiar o Brasil Qual que é o guia espiritual Do Brasil? Ismael Aí vamos encontrar Através do médium Albino Teixeira Aliás Médium Que depois de desencarnado Vai escrever Através de Chico Xavier Mais de 110 mensagens Este médium Estava encarnado No Rio de Janeiro Participava do Grupo Ismael Da Federação Espírita Brasileira Na rua Passos Número 30 Que se reunia Semanalmente Em abril De 1920 Ele escreve Está lá no Reformador Podem conferir Ele escreve A árvore do Evangelho Semeada Dois mil anos Na Palestina Eu a transplantei Para o rincão De Santa Cruz Onde o meu olhar Se fixa Nutrindo No meu espírito A esperança De que em breve Florescerá Estendendo a sua fronde Por toda parte E dando frutos sazonados De amor E de perdão Interessante Sete anos depois Isso foi abril de 1920 Está no Reformador da FEB Sete anos depois Começa Chico Xavier Em Pedro Leopoldo Em maio de 1927 A sua primeira tarefa mediúnica Socorrer a irmã No dia 7 de maio Que estava Em processo obsessivo E dois espíritas Da capital mineira Carmen Peraça E seu marido José Hermínio Vão socorrer A família de Chico Xavier E levar a eles Pela primeira vez Colocar na mão de Chico Nesta encarnação O Evangelho segundo o Espiritismo E o Livro dos Espíritos Chico nesta reunião Funciona como Conversador Com o espírito Obsessor da irmã Ele esclarece Dona Carmen Pede a ele Que converse com o espírito Ele então esclarece o espírito Dois meses depois Ele funda O Centro Espírita Luiz Gonzaga No dia 8 de julho De 1927 Dona Carmen Vê sobre ele Uma chuva de livros E ele psicografa A primeira mensagem Voltando a Belo Horizonte O casal Perácio Se encontra com o médium Pascoal Comandute Naquela época Um grande inspirado Da mediunidade Na capital mineira Depois ele vai falar Sobre a mediunidade Psicofonia de Chico Em Pedro Leopoldo Na década de 50 Depois de desencarnado Mas Pascoal Comandute Fala com o casal Perácio A sua missão agora É voltar para Pedro Leopoldo Desfaçam-se de tudo Que tenham em Belo Horizonte Vão auxiliar este jovem médium Francisco Cândido Xavier Ele haverá de psicografar Centenas de livros Olha a palavra profética Profecia Viu o futuro Centenas de livros Em torno dele Há uma falange Tão poderosa Quanto aquela que seguiu Jesus Na Galileia Desencarnado Não terá substitutos Disse Pascoal Comandute Não é? E realmente A partir daí 75 anos Dedicados A mediunidade Com Jesus Quase 500 livros Psicografados Sem falar No amor fraterno Na assistência A todos Não é? Que Chico Sempre cuidou Emmanuel vai dizer Em 12 de janeiro De 49 A tarefa evangelizadora Continua Notem bem Essa frase A permuta De nomes Não importa A permuta De nomes Não importa Cremos no reino divino E pugnamos Pela ordem cristã Desde que reconhecemos A governança E a tutela Do Cristo O nome De quem ensina Ou de quem faz Não altera O programa Vale acima de tudo A sua execução A bandeira da cruz Prossegue E em torno De nós Há um povo Que tem fome Do Salvador É por isso Que o Brasil Foi escolhido Para ser O coração Do mundo Porque para cá Segundo a informação Do Humberto de Campos No livro Brasil Coração do mundo Pátria do evangelho Vieram os espíritos Mais simples Mais Mas trazendo Na alma A fé genuína A fé pura A crença Mais Pura Não é? Este é o povo Que está em torno De nós E a tarefa Evangelizadora Prossegue Em outra mensagem 3 de agosto De 49 Emmanuel vai dizer É preciso Criar espírito Para o gigante Ele mesmo explica Ele está se referindo A tarefa dele E dos espíritos Que estavam Naquela ocasião Assessorando Chico Xavier Em sua missão Em Pedro Leopoldo A tarefa deles É preciso Criar espírito Para o gigante E ele explica Na mesma mensagem Está no livro Deus Conosco O gigante É o Brasil Ainda adormecido De sua grande missão Perante o concerto Das nações Mas que um dia Acordará E fará Diferença Perante A comunidade Planetária Mas antes disso Era preciso Criar espírito Para nós Então esses livros Essas mensagens Essas informações Todas Vêm com antecedência Para os espíritas Brasileiros Porque nós Estamos trabalhando Para o futuro E não para o presente Ele está de greve Olha essa palavra Extraordinária De um espírito Inglês Está no livro Falando a Terra Que é um livro Que reúne Psicografias de Chico Xavier De espíritos De outras terras Robert Solti Era um inglês Que no século XVI Escreveu A primeira história Do Brasil Ele vai escrever Através da psicografia De Chico Xavier Essa frase Esse período Olha só Somos aqui Lavradores Otimistas E felizes Confiados No esplêndido Por vir Da jovem E vigorosa Nação Depósito De firmes Esperanças De milhões De espíritos Empenhados Na regeneração Humana Não podemos Desanimar Gente Olha aí Que beleza Esta jovem E vigorosa Nação Que é o Brasil É o depósito De firmes Esperanças De milhões De espíritos Empenhados Na regeneração Humana E nós estamos Colaborando Com eles Eu pergunto Muito será Pedido A quem muito Foi dado Será que nós Estamos colaborando Gente Há milhões De espíritos Esperançosos Nesse grande Futuro Estamos nós Colaborando Eis a questão Doutor Bezerra De Menezes No livro Bezerra Chico E você Através de Chico Também Psicografia O livro Bezerra Chico E você Olha O apelo Doutor Bezerra A trombeta Soa Chamando-nos A todos Ao evangelho Do Senhor Homens De boa fé Estais prontos A erigir A nova terra Que todos Almejamos Para os nossos Dias terrenos Homens De boa fé Estamos prontos A trombeta Já soou Ou seja O período Da transição Planetária Está crítico Nós estamos Nos aproximando Do final Deste período Ela já soou O chamado Já veio Estamos trabalhando Essa é a questão Vamos pensar Agora No outro slide Uma mensagem De Humberto de Campos O livro É Crônicas De Alentúmulo Está muito longe Então vamos mudar De lado Aqui Olha o que Olha o que Humberto de Campos Vai falar Aí senão Eu tropeço Humberto de Campos Vai dizer assim Há uma providência Misericordiosa Acompanhando Os surtos Evolutivos Da terra E na hora Justa Dos abalos Sociais De toda a natureza Os túmulos Se enchem De vozes E de revelações Consoladoras Realizando Profecias Humberto de Campos Dizendo Está em sintonia Com a obra de Kardec Gente Sim Teoria da Pré-ciência O sinal dos tempos Da Gênese Está em sintonia Com o Evangelho Sim No ato dos apóstolos Está em sintonia Com as sagradas Escrituras hebraicas Sim Com Joel As vozes As vozes dos túmulos Se levantam Realizando profecias E ele completa Fascismo Ditaduras Para o proletariado Falsas democracias Terão de desaparecer Nos fragores Da luta Para que a política Espiritualista Inaugure O direito novo A lei nova Os controladores De todos os fenômenos Da economia Dos povos É profético Ou não é? E ele completa Dizendo O homem Compreenderá Então A necessidade De um imperativo De paz Solidário Com o progresso Espiritual Dos outros mundos Olha ele falando aí Nos nossos irmãos De outros planetas Os nossos irmãos Interplanetários Ou intergalácticos De civilizações Mais avançadas Que já alcançaram O domínio Da paz Nós precisamos Apertar o passo Para estabelecermos A paz na Terra Para entrarmos Em sintonia Com o progresso Espiritual Dos outros mundos Que inclusive Estão à nossa volta Não é? É objetivando A construção Do edifício Da concórdia universal Sobre a base Da educação De cada Personalidade Que os mortos Voltam Para falar Aos encarnados No turbilhão Escuro De suas vidas Olha que beleza A mediunidade Novamente Colocada Como selo Da transição Planetária E tem centro Espírita Hoje Fechando Reunião Mediúnica Não querendo Saber De mediunidade É Eu viajo Eu viajo Pelo Brasil Inteiro Eu tenho Visto Isso Não Não precisa Ter mediunidade Não precisa Nós podemos estudar O evangelho Estudar a doutrina Peraí gente Qual que eu A doutrina espírita Nasceu da mediunidade É ou não é? Kardec Poderia codificar o espiritismo Não fosse a mediunidade? Não O Brasil Hoje Espírita É o que é Devido a quem? A mediunidade de Chico Xavier No seu 75 anos De devotamento Absoluto A causa do evangelho Redivivo Não somente Na tarefa Mediúnica Consoladora E esclarecedora Mas e principalmente No congraçamento Fraterno Em que ele recebia Todos os irmãos De todas as crenças Eu quero pensar Né Baceli Que o povo Que ia em Uberaba Mais de 90% Nem espírita era Não é? É Era o povo sofredor Que estava com problema Com a dor Que queria consolo E Chico abraçava Todos com o maior carinho Não podemos Nos afastar Da mediunidade Agora a palavra Do próprio Chico Como eu disse No livro Plantão De Respostas Publicado No início Da década De 80 E tem gente Que fala assim Até publico E escreve Artigo Chico Xavier Nunca tratou Desse assunto Tá ruim Vamos pesquisar Os 497 livros dele Primeiro Antes de afirmar A bobagem Olha o que ele diz Estamos sim Chico Xavier Respondendo Uma entrevista Estamos sim Próximos De uma grande Transformação Planetária As calamidades Sociais Espirituais Emocionais E físicas Estarão Por toda Parte do Planeta Isto é profético Ou não? É profético Ele está prevendo O futuro Vamos passar Mais uma Pode Isso Emmanuel Afirma Que a Terra Será um mundo Regenerado Por volta De 2057 Mas antes Disto Diversos Tipos De transformações Ocorrerão No planeta Para o concurso Do aceleramento Desse processo Compreendem? Por isso Nós estamos vivendo Essa crise Política Tão profunda No Brasil Em que a corrupção Está sendo Tirada Do fundo Dos tapetes E mostrado Às claras Não é? Porque chegamos Neste momento Que temos Que mudar De paradigma De procedimento As coisas Estão ocorrendo Sim Para o aceleramento Deste processo De mudança Em todos os sentidos Nas ciências Tem sido assim Nas artes Na medicina Na agricultura Essas descobertas Científicas Extraordinárias No campo Da medicina Estão fazendo Os cegos Enxergarem Estão fazendo Os paralíticos Andarem Com implementos Novos Vocês veem isso Todo dia Na internet Né? Então Isso tudo Esse aceleramento Já está ocorrendo Poucos Acordarão Olha o que o Chico Afirma Poucos Acordarão Eu pergunto a vocês Nós espíritas Estamos acordados Ou dormindo? Nós estamos Sonolentos? Está ruim então Eu acho Com toda sinceridade Que nós já acordamos Podemos não estar Trabalhando Mas nós já acordamos Para essa responsabilidade Se não acordamos ainda Pelo amor de Deus Se levantem Né? Porque O tempo urge Mas muitos Estarão aptos Ao trabalho Com o próximo Olha a nossa função Aí de espíritas Estamos aptos Ao trabalho Com o próximo Tentando acordar As consciências Que dormem Vamos ver Olha a obra De André Luiz Ali do lado 16 livros Tentando acordar As consciências Que dormem Falando sobre A vida espiritual Falando sobre A mediunidade Falando sobre A realidade Da continuidade Da vida Além túmulo Da sequência Do amor Após a morte Do corpo físico E Chico conclui Emmanuel nos diz Que de uma forma Ou de outra Todos nós Na face da terra Espíritos vinculados A terra Aguardamos Em nosso íntimo A noção Do fim Dos tempos Nós temos isso Eu tenho conversado Com pessoas De outras religiões Recentemente Amada e superior Aila Pinheiro Da igreja católica Falando conosco Nós gravamos Um programa Com ela Ela disse Ela faz um trabalho Muito interessante De diálogo Interreligioso Ela conversa Com espíritas Faz palestra Em centro espírita Conversa com católicos Protestantes Budistas Ela faz esse trabalho E ela Ela nos disse Todos estão sentindo Que os tempos Chegaram Em todas as religiões Então portanto A transição planetária Não é posse Dos espíritas Não Viu gente Todas as religiões Estão sentindo Que os tempos Chegaram Aí o Chico Completa Alguns entenderão Esse processo De forma Mais serena Outros terão De aguardar O concurso Da experiência Dolorosa Que faz acordar A consciência Qual dos dois caminhos Nós vamos escolher O trabalho É melhor Já que acordamos Vamos trabalhar Porque se continuarmos Dormindo Vem a dor Da experiência Dolorosa Extraordinária A obra de Chico Xavier Né gente Extraordinária Às vezes Numa mensagem Você vai Que foi psicografada Na década de 30 Você vai descobrir Coisas extraordinárias E ele termina Essa entrevista Dizendo Trabalho E amor E amor Com Jesus Este é o caminho Muito provavelmente Serão anos dolorosos Que enfrentaremos Mas conforme esclarece O Espírito Emmanuel Deus não permite A dor Sem o remédio Para o alívio Necessário Então temos esperança Temos esperança Que o processo Vai continuar E Se trabalharmos Bem Poderemos Já aproveitar Essa chance Que Deus nos deu Já nesta encarnação Então vamos Aproveitar A encarnação Aqui Colocamos alguns livros Que vão tratar Do assunto Brasil Coração do mundo Pátria do evangelho Não dá tempo Eu não sei como Nós estamos de tempo Hein? Não Mas tem Todos esses livros Aqui Por exemplo Vejam No livro A dois mil anos De Emmanuel Na segunda parte O capítulo sexto Da segunda parte A descrição De Emmanuel Quando Jesus O Senhor Recebe os primeiros Mártires Do cristianismo Que acabaram De ser Sacrificados Em Roma Dentre estes mártires Lívia Lívia Lentulus Olhem Para vocês verem A fala do Cristo Para estes mártires Falando sobre O final Da transição planetária É uma fala Que assusta Realmente assusta Fala de tremores De terras De chuvas De lágrimas Nós estamos preparados Para isso Hein? Não estou querendo Assustar ninguém Gente Eu estou querendo Que nós Estudemos Acordadamente O que as revelações Espirituais Nos trazem A caminho da luz Os últimos capítulos De Emmanuel Importantes capítulos Vão falar Sobre esse momento Crucial Esses três livros De André Luiz Os mensageiros Missionários da luz Nos domínios Da mediunidade Vão tratar Especificamente Sobre a mediunidade E a função Da mediunidade O livro O livro de doutora Marlene Conosco Não será em 2012 Que vai tratar Desde o velho Testamento O sermão profético As obras de Kardec Chegando Desembocando Nessas mensagens De Chico Xavier E nas revelações Que Chico Xavier Nos fez Tudo isso Faz parte De um projeto Pode seguir Aí nós com Chico Em 87 Aqui é a parte Do A dois mil anos Eu não vou ler Porque é extenso Gostaria de passar Eu quero pular Pode passar Vamos passar Eu quero Dizer o seguinte Muita gente Pegou Essas informações De há dois mil anos Escrito em 1938 E a caminho da luz Também escrito Em 1938 E disse assim Ah, mas o Chico E os Espíritos Estavam prevendo A segunda guerra mundial Não é? Eu vejo Essa contra-argumentação Eles estavam prevendo A segunda guerra Isso já passou Já passou A Marlene até brincava conosco Ela falava assim É, Geraldinho Os Espíritos estão achando Que vão passar A transição planetária De ar-condicionado Né? Ar-condicionado Tudo uma maravilha Mas não Eu vou querer aqui Buscar uma mensagem De 1964 Tá? Do Emmanuel Aqui tem as mensagens Do Do dois mil anos Do A caminho da luz Né? Olha o que ele diz No A caminho da luz Ditadores Emmanuel diz Ditadores Hegemonias econômicas Massas versáteis E inconscientes Guerras inglorias Organizações seculares Passarão com a vertigem De um pesadelo A vitória da força É uma claridade De fogos de artifício Toda a realidade É a do Espírito Olha a palestra de ontem Do Baceli Toda a realidade É a do Espírito E toda a paz E todo o entendimento Do reino de Deus E sua justiça Vamos adiante Agora chegamos no ponto O livro é Justiça Divina Justiça Divina A mensagem de Emmanuel Intitula-se Ante os mundos superiores Psicografada e publicada Em 1964 Portanto a segunda guerra mundial Já tinha terminado Né? Segunda guerra terminou em 1945 O que diz Emmanuel Em 1964 Não podemos aliar-nos Do preço que a Terra pagará Pela promoção Sem dúvida Os campos ideológicos Da vida internacional Entrarão em conflitos Encarniçados Pelo domínio As nuvens de ódio Que se avolumam Na psicosfera do planeta Rebentarão Trazendo Conflitos inevitáveis Aqui desconfigurou um pouco Vamos ver se é um próximo Contudo As vibrações do sofrimento Emmanuel afirma Do sofrimento coletivo Funcionarão Por radioterapia Na esfera da alma Sanando A alienação mental Dos povos Que sustentam As chagas da miséria Em nome da ideia de Deus E daqueles outros Que pretendem Extirpá-la Banindo a ideia de Deus Das próprias cogitações Engenhos de extermínio Desintegrarão Os quistos raciais E as cadeias Que amordaçam O pensamento Remediando As agonias Econômicas Da humanidade E dissipando As correntes Envenenadas Do materialismo A estender-se Por afrodisíaco Da irresponsabilidade moral Forte Se não é Emmanuel Que eu estou ouvindo E lendo No livro Justiça Divina Eu ia falar Isso é um espírito Obsessor Que é fácil A gente fugir Da verdade É muito mais Cômodo Você não acreditar Ou desconsiderar Esses avisos Proféticos Porque eles vão No imo Da nossa ferida Emmanuel está colocando O dedo Na ferida Da humanidade O atraso moral Que o materialismo Impôs Nestes 20 séculos De cristianismo E ele continua Dizendo Não Volta Volta Enunciando Porém Semelhantes Verdades Ele faz um alerta É forçoso Dizer Que nós não somos Caçandras Do terror Nem profetas Do apocalipse Ele não está querendo Assustar ninguém Ele não é Caçanda do terror Emmanuel Examinamos Simplesmente Diz ele O quadro doloroso E escuro Que as nações Poderosas Organizaram E que Lhes atormenta Hoje Os gabinetes De governança Ainda mesmo Quando se esforçam Por disfarçá-lo Nos trâmites Da Concórdia Passageira Dos grandes gabinetes Como a ONU Como outros Tais E ele termina A mensagem Dizendo E ao fazê-lo Desejamos Apenas Aseverar A nossa fé Positiva No grande Futuro Olha só Não é pra gente Se assustar Mas pra gente Saber E focalizar O nosso Grande futuro Quando o homem Superior A todas As contingências Respirar Em fim Livre Dos povos Da guerra Que lhe sugam As energias E lhe entornam Inutilmente O sangue Em esgotos De lágrimas Forte a palavra Do benfeitor Forte Esse é Emmanuel Gente Este é o benfeitor Emmanuel De Chico Xavier Rasgando o verbo Para nós Acordando As nossas consciências Para terminar A sua Fala Nos consolando Dizendo Abrindo As estradas Do espírito Para essa Era de luz Abracemos A charrua Do suor Pela vitória Do bem Seja qual seja O nosso setor De ação Seja qual seja O nosso setor De ação Uns estão No catolicismo Outros estão No espiritismo Outros estão No budismo Outros estão Na ciência Outros estão Nas artes Seja qual seja O nosso setor De ação Temos que abraçar A charrua Do trabalho Para a construção Da sociedade Melhor Obreiros Da imortalidade Olha aí Os espíritas São obreiros Da imortalidade Contemplaremos Os habitantes Da terra A emergirem De todos Os escombros Com que pretendam Sepultar-lhes As esperanças Elevando-se Em direitura A outras Plagas Do universo Então A mensagem É mais do que Clara A transição Planetária É o movimento De educação Das almas Que chegará A despeito Da nossa Má vontade Chegará A qualquer Maneira De qualquer Maneira Nós temos dois caminhos Segundo Chico Xavier Nos revelou O caminho do bem A humanidade Abraçando o fim Do período militarista Lá no No programa Pinga-Fogo Ele fala claramente Sobre isso Fala sobre O prazo De 50 anos Em 1971 Só que para nós Ele revela Que o início Desse prazo Se deu Quando o homem Pisou na lua Em 1969 Quem quiser Pesquisar Com seriedade As falas E as entrevistas De Chico Xavier Vão vê-lo Dizendo No programa Pinga-Fogo Da TV Tupi Em São Paulo Que foi Televisionado Para todo o Brasil Que a humanidade Tinha um prazo De 50 anos Para vencer O período Bélico De sua história Para abandonar O militarismo De suas organizações Sociais Políticas E econômicas E abraçar O caminho Da paz E se ela Fizesse isso Somente Se Fizesse Isto Ao final Deste período Um novo Período De progresso Se iniciaria Que nós Situamos A partir De julho De 2019 Para mim Ele disse Geraldinho Nenhum De nós Pode prever Os avanços Que nós Teremos A partir De julho De 2019 Em todos Os campos Do conhecimento Humano Não é? Nas ciências Na medicina Nas artes Nas religiões Na política Nas relações Sociais Entre os povos E também Me disse A partir daí Jesus Daria autorização Para que Civilizações Mais avançadas Viessem Colaborar Conosco Oferecendo-nos Maiores Conhecimentos Conhecimentos Inimaginados Por nós Ainda Para que o Aceleramento Deste processo De evolução Se tornasse Realidade E pudéssemos Então Chegar Em 2057 A Terra Ingressando No rol Dos planetas Chamados De Em regeneração Só depende De nós Bom caminho Escolhermos Para sairmos Desta estrada Que segundo Kardec Leva ao buraco Ao pé do monte Não é? Lá na Gênese Sairmos Desta estrada Procurarmos A estrada Do bem Da paz Da justiça Da fraternidade Do amor Do perdão Este é o caminho Caso contrário O Chico Nos disse A regeneração Vai demorar Nove séculos Porque a Reconstrução Da humanidade Só seria Efetiva No ano 3000 O que Que vocês Querem? A pergunta Fica No ar A escolha É nossa Vamos trabalhar Agora Falta pouco Tempo Não é? Graças a Deus Já vencemos 47 anos Do período De 50 anos Revelado Pelo Chico Estamos no final Desse período De exceção Então Grande parte Das coisas Que ele disse Já se materializaram Quando essa conversa Dele comigo Aconteceu Em 1986 Eu fiquei apavorado Eu tinha 24 anos De idade Era um menino Né? Ele era pessimista Nós temos um vídeo Ele dizendo Que a guerra Virá Virá Em 1986 Mas o mundo Era outro Hoje nós temos Que ser mais otimista Porque grandes conquistas Já vieram Já se materializaram Né? Estamos aqui Chegando nesse momento É interessante Por exemplo Aqui no caderno De mensagens É uma entrevista Gravada pelo Chico Na legião Da boa vontade Eu gostaria De encerrar Com isto Porque Isso vai Colocar uma pergunta Na cabeça De cada um Sobre a fala De Chico Uma pergunta Na cabeça De cada um E essa pergunta Está respondendo Aquela que eu fiz No início Da palestra Por que o Brasil Por que Isso se deu Essa espiritualização Do conhecimento A difusão Do conhecimento Espírita Floresceu Cresceu Deu frutos A 100 por 1 Aqui no Brasil Por que Olha essa fala Do Chico Respondendo A uma entrevista De 1957 De irmãos De Curitiba Que foram A Pedro Leopoldo Fazer a ele Uma série De perguntas Olha o que ele diz Faça por favor Não podemos Esquecer Que há Grandes Imensidades Territoriais Na América Na África E na Ásia Nos desafiam A capacidade De trabalho Não podemos Ouvidar Também Que a Europa Superalfabetizada Se encontra Num karma De débitos Clamorosos À frente À frente Da lei Por que Milênios De guerras Destruições Guerras Perseguições Religiosas Inquisição Matança Fogueira A Europa À frente Da lei Em dolorosa Expectação Para o reajuste Moral Que lhe é Necessário E ele conclui Aqui mesmo No Brasil Falando sobre o Brasil Numa nação Com capacidade De asilar Novecentos Milhões De habitantes Em quatrocentos E alguns anos De evolução Mal estamos Passando Das faixas Costeiras Litorâneas Serviços Imensos Nos esperam Por nossas Almas No futuro próximo Olha só Olha o que O Chico Xavier Está dizendo O Brasil Uma nação Capaz De Asilar Que verbo é este? Novecentos Milhões De habitantes Será que nós Brasileiros As nossas Mulheres Estão tão Férteis Que vão ter De uma hora Para outra Dez filhos Cada uma Hein? E novecentos Milhões De espíritos Vão reencarnar Agora Baceli Dá tempo? Não, não é? Hoje a maternidade E a paternidade É uma coisa difícil Mal se dá Para ter um Dois filhos É ou não é? De onde vem Novecentos Milhões De habitantes Eu vou deixar a pergunta No ar Para o Brasil Gente O Chico está falando Do Brasil Depois isso foi Publicado No livro Caderno de Mensagens E nós reproduzimos No livro Não será Em 2012 Está gravada Essa entrevista Está gravada Na voz De Chico Xavier Na Legião Da Boa Vontade Asilar Significa Dar asilo Receber Imigrantes De fora Por que? Para mim Ele me disse Geraldinho Aí é que nós Vamos dar Testemunho Do espiritismo Que nós temos Aprendido Desde o século Dezenove Aí que nós Seremos provados Na fraternidade Ao receber Irmãos De fora Com o mesmo Amor E o mesmo Respeito Que devemos Aos nossos Irmãos De sangue Que Jesus Nos ajude E nos ampare Nessa tarefa Muito obrigado